Meninas, quem nós vamos chamar? Um, dois, quatro, seis ou sete? Número quatro? Então, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro, pode chegar, Vinícius Vem! Olha aí! E aí, Vinícius? Bem-vindo ao Vai Dar Namoro, cara, tudo bem? Ô, bicho, eu vou falar um negócio, hein? Olha, só tem homem bonito aqui hoje que vai dar namoro. Vinícius, bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Ô, Vini, quantos anos você tem? 23. 23? Você faz o que da vida? Eu trabalho com carro, tenho loja de carro, moto. Ah, tem uma loja de carro? Olha! Ô, bicho, agora elas gostaram, viu, Rodrigo? Gostaram, né? Agora alguém quiser comprar carro. Não vai ter culpa agora por falar que não tem como buscar, que mora longe. Oxe! É verdade, é verdade. Ô, Vinícius, e você, quando não está vendendo carro, você já namorou bastante ou não? Já namorei. Demorou pra responder, ficou pensando, inclusive. Cala, vai! Já namorei, já namorei. Já teve muitas namoradas? Não. Não? Não. Quantas? Três. Três. Tá sozinha há quanto tempo, Vini? Um ano, Rodrigo. Um ano? Um ano. Ô, Vini, vamos lá então, porque chegou o momento de você impressionar as meninas. Vou imitar o Marcelo Rezende. Ai, 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 ai. Ô, mano. A sua imitação do Marcelo Rezende é boa? Acho que é. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Demorou pra responder. Quando a imitação é boa, você fala assim, é boa, o cara fala, é boa, boa, é boa, Epa, é boa. Agora, quando eu falo assim, a imitação é boa, ele fala assim, xiii. Ai, ai, ai. É. É boa. Ai. Nesse tempo, eu já vi que a imitação é uma... Olha lá. Isso. Olha lá. Você é um menino bonito, trabalha com carro, tá fazendo sucesso com as mulheres. Que é isso, meu filho? Não vamos estragar o que está indo tão bem. Calma. Mas só uma coisa, você vai imitar o Marcelo Rezende ou você vai fazer uma cantada? Ah, o Marcelo... Ah, então é o Marcelo Rezende romântico. É. Então, coloca uma música romântica para a cantada de Marcelo Rezende. Ai, ai. Então tá bom. Avestruz. Cavalo. Por favor. Corta pra mim. Corta pra cá. Não, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tava bem. Começa pra cá. Você começa pra cá. Close do Marcelo Rezende. Close do Marcelo Rezende. Aê. Muito bem. Aí você vai fazer. Corta pra cá. Aí depois vai cortar pra cá. E depois vai cortar pra cá. Beleza? Vamos lá. Tem que avisar o diretor demais, senão tá... Vamos lá. Vire. Bota. Quarta pra mim. Quarta pra cá. Quarta pra lá. Gata. Troquei a operadora de celular. Meu plano agora é você. Percival. Que viagem é essa, velho? Que pasta é pior. Vire. Você tem quantos anos? 23. Aprende com a voz da experiência. Não sou maionese estragada, mas comigo você vai passar mal. Ele gosta. Tô louco pra ir pra um hotel agora. Ai. Sabe que hotel? Não. Hotels Beijo. O cara vai ser engraça. Tá difícil. Não vai não. Eita. Hã? O que que é? Eu vou colocar no meu contrato, aí. Hotel Beijo. É. Hotel Beijo. É bom? Ótimo. Muito bem. Olha lá, 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 olha lá. Eita. Eu ia enfiar o microfone no meio. Por que não? Carol, não podia esperar um pouquinho assim, acabar o programa, depois ali na van? Será aquela hora que a van passa no escuro? Não, não, não. Não dava pra esperar? Eu sou decidida, Fara. É decidida, é decidida. Receba, receba. É, Fabiano. Aconteceu, aconteceu. Fabiano, Fabiano, ele beija e depois ele arruma o cabelo, ele beija aqui e manda aqui, ó. Não, mas eu tô curiosa com uma coisa. O que que você quer? Gente, como que aconteceu? Vocês falaram, no meio da apresentação aqui do Rodrigo, vocês falaram, agora vamos dar um beijo? É, resolveram o senhor. Quem chegou em quem? Não tem mais isso, Mari, não tem mais isso. Não, não, não. Não, mas eu quero saber deles, quem falou assim, vamos beijar? Não, a moça agarrou o rapaz. Não, não. Agarrou. Foi no momento que eles sentaram a conversar. Você falou, vamos beijar? Não foi você que beijou ele? Eu acho que foi o encontro dos dois. Foi o encontro dos dois. Eles se olharam e beijaram. Vamos lá. Demais. Pode tirar aí, vamos lá. Pode tirar. Pode tirar. Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. Tira, tira. É pra ir, é pra ir. Pera aí, eu vou deixar... Ah, eu vou tirar também? Não, 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 não. Bota a vivela aí. Bota a vivela aí. Agora, chegou o momento de você ensinar o Brasil agora a dança do agroboy. Atenção. Preparado? Preparado. Porque agora as mulheres, elas estão gostando, além do comichão, elas estão gostando do agroboy. Mas para, não começou ainda. Então, maestro, vamos aprender agora. Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Meu chapéu. Cadê o chapéu? Aê, pô. Aê, pô. Agora sim. Maestro. Aprenda, Muguinho Polêmico, aprenda. Tá falando demais, hein? Posso fazer? Guindapolitano. Maestro, solta a música aí. Vamos aprender a dança do agroboy. Agora. Olha lá, olha lá. Que isso, bicho? Não, não. Vai. Vai. Aí, 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 bonita. Agora, agora. Como é que é aquela que faz o palácio? Ele gosta. Ele gosta Que porcaria de dança, né? Você inventa essas loucuras Eu queria lançar uma nova dança Não, não, vamos fazer a dança do João Ah, tá bom, é o seguinte Essa dança ele não gosta muito A dança que ele gosta é essa Mari, vem cá Você conhece a dança do Come Chão? Venha, venha, você vai fazer hoje Não, não, não Não, não, não Não, não Não é aquela que... É, é, é Mas é melhor você ver de longe Não participe, não participe disso Tá bom Você vai participar aqui? Vai, vai, vai também Maestro Não, eu vou ficar quieto aqui Eu só não vou dançar o Come Chão Porque eu fiquei uma semana com dor no braço É brincadeira, hein? Não Solta o Come Chão aí, vai Solta o Come Chão Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Rodou Agora, agora Agora vai pro chão Dançou Agora foi pro chão E vai Um Come Chão Um Come Chão Tá de ser que é né Tá de ser que é né Tá maluco, ué Tá louco Vai, 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 vai Vai Ele gosta Tá maluco, ué Dança. Olha! Que essa porcaria? Eu não consigo mais fazer isso. Isso é pra juventude. Eu não tenho força no braço. Meu amor, você não tem força no braço. Tá doendo aqui de tanto tempo. Eu não tenho força em vários locais pra fazer isso aqui. Não dá mais. Ele é professor de dança. Ah não, só mais um pouquinho. Deixa eu ver esse pedaço que vai pra trás assim. Um comichão. Vai pra trás, ó. Eita! Se deixar, fica a noite toda. Fica a noite toda. Tá bem. Vem a cá, Vinícius. Chega. Chega de palhaçada. Vinícius. Agora, depois dessa cantada sensacional do Marcelo Rezende, é hora de saber quem vai conversar com você. O Vini é um menino bonito. Veio aqui. Falou bem. Agora vocês é que vão decidir. Então eu vou começar com você, Melina. Você, assim... Vinícius, te apetece? Muito gato, mas vou deixar pra minha amiga. Olha. Receba. Ceci. Receba. Onde você mora? Nova dessa, São Paulo. Ele tem uma loja de carro, hein? Onde ele mora? Tem uma loja de carro. Loja de carro. Acho que vou deixar pra minha amiga. Muito longe. Ela tá interessada. Amanda. Amanda, você vai conversar com Vinícius? Eu quero. Vou levar. Vou levar. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem?